E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Viver Games! Isso aí, hoje trilhas do velho oeste. Hoje nada mais é do que uma sériezinha de duas corridas, tá? Nós vamos fazer uma corrida em terra, ralisão, beleza? E a outra, manos, nós vamos fazer no asfalto com supercarros, tá? São dois adversários nessa corrida aqui, no outro eu não sei exatamente quantos adversários são. São dois cenários novos, beleza? Ainda não corri nenhum, eu só li as especificações deles para saber, né? Para poder falar para vocês antes de começar, tá? Bom, não tem muito o que dizer. É terra, é derrapagem, tem que tomar muito cuidado, né? E é do lado dos precipícios, ou seja, é queda livre. É cair e perdeu, já era. Dançou o carro na hora, tá ligado? Não sobra nada. Bom, os carros são tunados, pelo menos é o que diz ali na especificação, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas antes, não se esqueçam, né? Deixem o like, acionem o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, fechou? Sai vídeo novo de segunda a sábado, tá? E meu canal de lives está aqui embaixo na descrição, tá? É só chegar no link ali, acessar e curtir umas lives comigo. As lives eu estou fazendo todos os dias, de segunda a quinta-feira. Fechou? Bom, não vamos enrolar mais. Vamos nessa, porque eu estou louco para acelerar esse carrão. E ele é manual, fechou todas. Tracionadinho nas quatro, hein? Ai, louco! Ah, fala sério, velho. Eu não acredito que o cara freou desse jeito na minha frente. Ah, não. Eu vou começar perdendo já, né? Aí não dá certo. Agora que eu vou ter que arriscar tudo mesmo para alcançar eles. Porque se não... Vai ser bronca. Ah... Forcei demais. É. Primeira tentativa, já era. Bom, vamos para a próxima tentativa, né? Não tem muito o que fazer. Agora eu vou tomar cuidado para mim não bater na traseira do cara e não rodar, né? Como eu disse, é a primeira vez. Ai, uma pedra. Bom, um eu passei. Aí, o outro se perdeu ali. Caraca, eu não consigo passar ele, hein? Ah, ele me empurrou. É, eles correm bem. Esses NPC aqui são bons pilotos. Mas eu vou ser mais. Tive que tocar o pé no freio, porque senão eu ia me acidentar ali com ele. Mas agora eu passo. Tá, um toquezinho. É válido, né? Faz parte do... Das corridas. Tem muito o que fazer. Mas estou buscando o próximo aqui, já. Agora eu passo ele por dentro da curva. Passei. Agora eu só tenho que tomar cuidado e manter a liderança. Só que agora eu não conheço nada para frente. Eu estava me baseando na pilotagem dele. Asfalto. Tenho certeza que aqui é asfalto. É. Nossa, aí fechadinho ali, hein? Ai. Caramba. Vamos lá. Muito cuidado. Não acredito. Olha o acidente. Acidente na linha de chegada. É. Agora eu dancei. Ok. Mais uma tentativa. Vamos lá. Eu vou correr na câmera de dentro. Porque eu piloto melhor nessa câmera. Eu consigo ver a pista de uma maneira melhor, na verdade. Eu consigo forçar mais o carro nessa câmera aqui. Agora eu pego eles. Vou passar de novo por dentro. As pedras ali, hein? Busquei esse aqui com facilidade. Nessa parte aqui. Curva bem fechadinha. Curva bem fechadinha agora aqui. Vamos dar aquela reduzida. nem deixei cortar, chegar perto do corte de giro dessa vez pra fazer a troca de câmbio ali, porque, cara, eu não tinha necessidade, né? Isso aí ia dar ruim pro carro. Vamos passar. Uma belíssima ultrapassagem. Botamos a quinta, finalmente. Vamos reduzir pra quarta e puxar de novo no acelerador. É uma bela pista. Uma pista bem divertida. Baixa pra terceira, né? A gente precisa ter muita rotação nas rodas pra gente não perder o carro. Baixa a segunda. Vamos entrar devagar. Não precisamos ter pressa. Só manter a liderança. Opa! Deixei cortar muito o giro ali. Podia ter feito o câmbio muito mais rápido. Tivemos uma leve perda de tração. Aqui tinha sido meu erro na outra volta, né? Mas agora foi tranquilo. E finalmente terminamos. É isso aí. Bora pra pista agora dos super carros. Vamos lá. É isso aí, manos. Agora, pista dos super carros. Aqui são três desafiantes. Se eu não me engano, a que a gente acabou de fazer era dois só. Lembrando, esse carro aqui, ele é novo no jogo. Eu já fiz um vídeo com ele. Ele tem vários módulos de direção. Inclusive, o modo manual, que é o borboleta. Que, sinceramente, eu acho que eu vou usar esse módulo pra correr. Beleza? Como eu recém entrei, eu devo estar na câmera de dentro. Mas eu vou tentar fazer essa corrida na câmera de fora. Lembrando de vocês, não conheço a pista. Primeira vez que eu estou fazendo. Loop. Então, provavelmente, deve ser duas voltas. Bom, vamos lá. Ih, estava na câmera de fora já. Aí, botei no manual. Esses carros aqui são uns foguetes de rápido, né? Nossa, como ele desliza. Uá, pisei no freio e o carro saiu distracionando. Nossa, são uns foguetes. Rapaz. Opa. Ai, caramba. Esse carro tem um sério problema. No momento que a gente pisa no freio com ele fazendo a curva, ele perde completamente a... Ai, olha aí. Já era. Já era. Quando a gente pisa no freio com ele fazendo a curva, ele perde completamente o controle. Esse bichinho aqui... Crítico. Bom, vamos lá para a nossa segunda tentativa. Bora lá. Lembrando que eu estou no modo manual, tá? É, ele é um perigo, esse carro. É, ele é um perigo, esse carro. Nossa. Qualquer pesadinha de freio, ele dança na pista. Rapaz. Certo. Bom, duas tentativas foram bem falhas, então eu vou tentar correr agora no câmbio automático para ver se eu consigo melhorar o freio do carro. Eu vou ativar o modo vermelho dele. A arrancada já foi completamente diferente. Botar no estágio dele. É, agora fui eu que vacilei por completo. Agora não teve nada a ver com freiar o carro e tal. Agora fui eu. Mas vamos lá de novo. Botar no estágio dele. Acabou de quebrar a roda. Essa corrida é complicada. Mais uma tentativa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quase me perdi. Nossa, que susto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Última tentativa agora para tentar finalizar essa corrida. Opa! Estão se perdendo. Tchau, tchau. Dá para correr, dá para correr. Não, não dá para correr. O carro não vira mais. Eu quebrei o eixo. E o pneu furou. Não sei por quanto tempo o nosso carro vai aguentar. Vamos dar uma olhada na câmera de fora, como é que está o estado dele. Ah, o eixo está completamente quebrado. Ah! Nossa! Será que só sobrou nós na corrida? Opa! É, não olhei para frente, né? Não, infelizmente não sobrou só nós na corrida. Bom, nosso motor já era, né? Nosso motor não. Estouramos o radiador, não tem muito o que fazer. Curizada, não vou dizer assim que era uma corrida difícil, nem uma corrida fácil, tá? Mas é isso aí, manos. Esse vídeo vai ficar por aqui, para não se estender muito. Infelizmente não deu para ganhar essa. Ganhei a do Rally. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima!